Música Esses são os três maiores manuscritos do Machado que sobreviveram até hoje, o Isoi Jacó, o Memorial de Aires, o Almada, que é um poema herói cômico inacabado, que o Machado não publicou em vida, ele só foi publicado no livro Outras Relíquias pelo Mário de Alencar depois da morte do Machado. Fora esses três principais, tem ainda dois outros manuscritos que são também importantes, o manuscrito da peça Tu Só Tu Puro Amor, que tem dois exemplares, um exemplar com bastante rasuras, então é um manuscrito com bastante interesse para quem estuda os processos de composição literários, e esse manuscrito encontra-se no Real Gabinete Português de Leitura, e tem uma cópia desse mesmo manuscrito passada a limpo na Biblioteca Nacional. E o que é interessante de todos esses manuscritos é que eles têm uma mesma característica, todos são manuscritos de uma etapa já quase final no trabalho, e também é interessante que para todos os casos de manuscritos que a gente tem hoje do Machado, a gente tem uma única versão, então o que a gente vê é que esses manuscritos são testemunhas de uma etapa já quase final dessa escrita, na qual ele ainda está preocupado com coisas bem pontuais de escrita, por exemplo, o nome das personagens, é algo que vai aparecer em todos. Outra questão bastante interessante é a questão dos pronomes deíticos, então ele está toda hora rasurando esse por este, ou vice-versa, ele está também rasurando um agora por um lá então, então a gente vê muito esse jogo com os deíticos, e também a supressão de indicações da origem das falas no discurso narrativo, então, por exemplo, tem um longo parágrafo de um discurso no qual o narrador está contando os pensamentos da personagem, por exemplo, do Exói Jacó, eu lembro bem de um exemplo da personagem Natividade, ele está contando que a mãe dos gêmeos está ali pensando, no manuscrito está escrito em seguida, tal pensava a mãe. Essa é uma frase que o Machado corta na hora de publicar em 1904, na primeira edição. Então, como esse exemplo, tem outros também que mostram justamente esse apagamento. Então, para quem lê o manuscrito, você identifica que aquilo era o pensamento da personagem. Quem lê a primeira edição não sabe se é o narrador que está hipotetizando o futuro dos gêmeos, que está tecendo considerações sobre o que vai acontecer na narrativa, que é um movimento muito forte no Machado, que um leitor habituado ao Machado está acostumado com essas elucubrações do narrador, que fica toda hora falando o que pode acontecer ou o que não pode acontecer na narrativa. Então, tem esse apagamento um pouco da origem das vozes. Então, isso é algo que ele está bastante preocupado em trabalhar esses elementos. Então, com relação aos dêíticos também, por exemplo, há sempre um afastamento ou uma aproximação do narrador com relação àquilo que ele está narrando nessas trocas mínimas. Então, se ele troca um agora, um aqui, para um lá, então, ele está justamente... Ele está ali basculando entre duas formas de narrar. Uma mais aderida àquela narrativa e outra mais afastada. Então, a gente vê ainda esse trabalho mínimo, em pontos mínimos, mas que muda muito o efeito, o efeito daquilo que a gente vai ler no livro publicado. Uma das dificuldades que eu tive foi com relação à definição do R e do V, que o Machado fazia um R um pouco peculiar, então, é um R, assim, muito parecido com um R de forma minúscula, mas que parece muito um V. Então, isso me fez... Teve uma dificuldade para mim, para eu mesma conseguir definir quando era um R e quando era um V, mas que também me levou a perceber uma dificuldade no nível do estabelecimento de texto mesmo, aí já pensando mais no contexto editorial. Então, isso acarreta uma decisão editorial em dizer se era um R ou um V e o que vai fazer mudar, por exemplo, os tempos verbais. Então, por exemplo, um começava e um começara. E é engraçado que isso foi algo que eu não falei antes, mas também é um momento no qual o Machado faz rasuras. Então, essa troca dos tempos verbais é algo que ele está realmente trabalhando no manuscrito. Então, tem momentos em que ele rasura o verbo todo e troca. Então, a gente vê que é importante para ele essa distinção entre um mais que perfeito e um pretérito perfeito. No pós-doutorado, eu estudei um pouco das questões do ritmo e da pontuação, que também é algo que o Machado rasura muito nos manuscritos, tanto a pontuação como a ordem das palavras. E isso implica numa mudança rítmica daquilo que a gente está lendo. E, às vezes, parece uma rasura meio neurótica até, porque, às vezes, ele está só preocupado em qual ordem ele vai colocar duas palavras. Por exemplo, tristeza e reproche. Reproche e tristeza. E muitos desses casos de intercâmbio na ordem sintagmática da frase ele chega a rasurar três, quatro vezes. É uma mudança muito sutil, mas que, para quem está lendo, isso soa de forma diferente. Então, a mesma coisa é a pontuação. Quando a gente quebra a frase de uma outra forma, isso vai implicar num outro movimento de leitura. Então, isso foi um trabalho que eu fiz durante o pós-doutorado, mas que eu acho que ainda tem bastante coisa para explorar aí. Então, eu acho que o Machado sempre tem coisas para ir além. Tanto é que ele ainda continua muito lido, muito estudado e é fonte de interesse a todo momento.